A economia criativa tem enorme importância, ainda mais num tempo de crise como o nosso. Quando fui secretário e governador, construí a Zetecris, são escolas técnicas de economia criativa, que ofereciam cursos profissionalizantes. A Zetecris, infelizmente, foram fechadas pelo João Dória. O Márcio França, ele conseguiu ter uma sensibilidade incrível na hora que ele alcançou as pessoas que eram invisíveis para a sociedade. Era uma escola de cursos que dava esperança e realizava sonhos. Qualificação de verdade. E eu consegui sair de lá capacitada, isso é maravilhoso. Junto com Lula e Haddad, eu quero localizar, organizar e financiar todas as atividades que compõem essa nova e bonita economia, que gera muito emprego. Isso inclui música, arte, cultura, grafite, games, economia criativa para todos. Por isso, eu peço a você que ajude São Paulo a ter no Senado esse grande companheiro. Vote Márcio França. Vote 400. Márcio 400.